E aí galera, como é que vocês estão hoje? Eu espero que vocês estejam bem. Seguinte mano, hoje é um dia fatídico pra esse canal, porque há muito tempo atrás eu jurei nunca mais falar de webnamoro nesse canal. Porque sabe, webnamoro me trouxe tanta coisa, ele me trouxe vários sentimentos, mas ele também me fez ficar conhecido como o maior gado que já pisou na internet. Mas então, hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, hoje eu tô aqui pra reagir com vocês a um cara que encontrou, depois de dois anos de relacionamento à distância, a sua webnamorada na vida real. E, ah, esse encontro não foi muito bem, cara. E pra ser honesto, eu sei que muita gente já fez vídeo sobre esse caso aqui no Brasil, mas eu queria fazer esse vídeo há um tempinho atrás, eu acho que essa é a hora ideal pra isso. Também, esse assunto de webnamoro e tal, se combina um pouco com o canal aqui, então eu decidi trazer pra nós sentir um pouco de vergonha alheia hoje. Sem muito mais enrolação, crianças, preparem as suas xícaras de café, preparem o seu cinto de segurança, porque hoje vai ser um vídeo muito vergonha alheia. Então, sintam-se avisados e sem muito mais enrolação, roda o vídeo aí. Então, esse começa, como eu falei, esse cara simplesmente encontrou essa garota, eles começaram a ter um relacionamento pela internet, e eu só queria fazer um adendo antes de ir pro encontro deles, é que, olha isso, mano. Quem, em sua consciência, faz uma montagem de rosto de um casal andando na praia, e colocam as próprias caras neles, tipo, eu webnamorei, eu fiz bastante coisa cringe no meu webnamoro, beleza? Mas, nada se compara a isso. Primeiramente, primeiramente, cara, você tá em um relacionamento há dois anos com sua webnamorada, e quando você finalmente vai encontrar ela, você se veste desse jeito. É, eu não sou nenhum coaching de aparência, nem nada do tipo, tanto que eu não, não, minha aparência não é muito boa, pra ser sincero, mas se eu fosse encontrar minha webnamorada, eu tentaria me vestir de uma forma um pouco mais estilosa que o normal, porque parece que esse cara simplesmente acordou, pegou a primeira jaqueta que viu pela frente e vestiu o capuz, sem pentear o cabelo, sem lavar o rosto, sem nada do tipo, tá ligado? Eu fiz a minha vida muito, e sua personalidade realmente se transformou com quem eu sou. Qual é o seu nome? O seu nome é Kate. Qual é o seu último nome? Eu não sei o seu último nome, mano. Eu tô nervoso, mano. Eu sei, eu não sei, mas... Quanto idade é ela? A mesma idade que eu, 17. Então, aqui pelo que aparenta, os pais da menina não sabem desse webnamoro deles, e não é uma coisa que eu recomendo você esconder o webnamoro dos pais da sua webnamorada, porque, vocês sabem, né? Eles podem te ligar, eles podem, assim, ameaçar te pôr na cadeia, né? Coisa básica, mano, coisa básica. Então aqui, ele aparenta não conhecer nada sobre a garota, ele só tipo, ah, não, não, cara, ela, sabe, sabe, ela é bonita, mano, e é assim mesmo que um relacionamento funciona, mano, não importa se você não tem nada a ver com a garota, contanto que ela esteja uma raba bacana, gg, mano, gg. Oh, eu acho que eu estou a carpooling up right now. For real? Yeah, um, eu não sei se eu estou a car, mas... Oh, meu Deus, hold up. Allora, vamos, vamos, vamos. Eu estou com a garota, eu estou com a garota. Eu estou com a garota. Eu estou com a garota. Ah, não, cara, ah, não. Eu não sei quanto a vocês, caras, mas se eu tivesse um relacionamento com minha webnamorada há dois anos, eu acho que a primeira coisa que eu ia fazer é tentar passar uma boa impressão, saca? Não agir como um completo doente mental, o que eu sou, mas eu tentaria amenizar um pouco a situação, tá ligado? Então, eu só, sei lá, abraçaria ela normal, como uma pessoa normal, mas nosso amigo aqui, ele simplesmente pula nela e dá uma sarrada nela. É, é incrível, mano, é incrível. Eu sei que ele deve estar, tipo, muito sedento por uma garota, mas sério, precisava, precisava sarrar a garota, mano, precisava tentar colocar o pênis na barriga dela. Não faz sentido, cara, não faz sentido. Eu acho que o Abinamoro tem dessas coisas, tá ligado? Não importa quanto tempo você passe com a pessoa, não importa quanto você converse, quanto você acha que é íntimo dela, talvez se vocês se encontrarem na vida real, aconteça o que tá acontecendo aqui, mano. Uma situação completamente embaraçosa, onde você não sabe o que falar, pode acontecer, mano. Você que o Abinamora, cuidado. Você é super bonita. Você é super bonita. Nossa senhora, cara. Essa doeu, mano. Essa doeu na alma. Dá pra sentir a dor nos olhos desse moleque agora. Você vai, faz um elogio pra sua Abinamorada. Nossa, como você é fofa, como você é bonita, como você é um baixinho escroto. Eu ainda posso crescer, como a minha mãe disse. Eu não sei. Essa é a minha primeira vez que eu estava dating um cara short. Isso é louco. Vocês querem ir aqui, né? Querem ir aqui? Sim. Quero... Quero ver. Aqui, descreve isso. Minhas mãos... Não, minha mão... Descreve meu jacete. Nossa senhora, olha isso, mano. Olha isso. Eu acho que eu nunca vi nada tão vergonha alheia nos meus 17, quase 18 anos de existência na face da Terra, mano. Tipo, se eu fosse esse cara, mano, eu já teria desistido, tá ligado? Tipo, tá, beleza. O clima não tá muito bom aqui, então acho que eu vou embora chorar no banho ou chorar assistindo Kimi no Naoá, porque eu acho que é a única solução pra esse encontro. Então, a primeira impressão de mim, o que você acha de mim na vida real? Aqui de novo ela falando de como ela é baixinho, tipo, primeira vez, beleza, eu vou dar um passe, segunda, tá ficando chato agora, terceira vez que você fala que o cara é baixinho, desculpa, mas você já tá sendo um pouquinho escrota, mano, desculpa. Mano, já era, cara, já era, só desiste, cara, desiste. Gente, eu acho que tem horas que você desistir não é uma vergonha, saca? Eu acho que tem horas que desistir é um bom plano, mano, e pode ser a questão aqui, porque eu acho que esse encontro já acabou no momento que ela te chamou de baixinho e ela não quis segurar a sua mão, saca? Então, aqui, basicamente, ele fala que tem uma surpresa pra web namorada dele e... Se prepara, mano, porque essa parte é a coisa mais vergonha alheia que você vai ver na sua vida. Eu tenho uma surpresa pra você, e é uma música, sabe? Eu quero te cantar. Você ready? Ok. 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 Um abraço. E acontecer algo assim ou algo talvez dez vezes pior, saca? Sei lá, talvez não seja assaltado no caminho, talvez seja um homem, eu não faço a mínima ideia. Mas enfim, mano, enfim. Eu acho que em conclusão pro vídeo de hoje, esse web namoro deles foi um total desperdício de tempo. Tipo, é sério, vocês ficaram dois anos em um relacionamento pra chegar nisso. Ai, cara, eu sinto lhe informar, mas eu acho que foi a maior perda de tempo da história. Mas enfim, mano, eu espero que você tenha gostado da sua pequena dose de vergonha alheia hoje. Porque eu gostei, mano, foi divertido. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o like aí. Se inscreve no canal, mano, e muito cuidado com suas potenciais web namoradas e web namorados por aí. Enfim, mano, então é isso, é essa a mensagem do vídeo de hoje. Cuidado com quem tu web namora. É isso, até o próximo vídeo. Eu fui, até mais, tchau, tchau.